É o Pedro X, na produção O Moral de Iubaira Vai postar foto não, vai, vai, vai Balançando lá na ponta da cana da dança Balançando lá na ponta da cana da dança Gostosinho no caminho Vai postar foto não, não, não Se quiser me ver, é o batalho que é Mas tem que saber Raicidez O brabo dos paridões É o Pedro X, na produção Gostosinho no caminho Vai postar foto não, vai, vai Misteriosa de provocar ela gosta Lugar em porta dança E aí E aí E aí E aí